Obviamente foi uma luta incrível, todos gostaram disso. O que você achou da sua performance aqui hoje? Estou muito feliz. Eu me sinto bem. Agora o 205 é minha divisão. Eu me sinto melhor. Nós pensamos que você ainda estaria jogando entre divisões, mas foi esse resultado que te ajudou a dizer que o Light Heavyweight é onde eu vou ficar? Qual é a sua performance de hoje? É a sua chegada, a sua marca na divisão? Claro, claro. Cheguei já com o pé na porta. E é o seguinte, agora eu sou o Top 10 da divisão e eu quero lutar com o Top 5. Ele disse que ele está na divisão. Ele quer ficar no Top 5. Ele quer lutar. Ele acredita que ele é o Top 10. Ele quer lutar no Top 5 no próximo ano, por certeza. Você estava esperando o tipo de luta que aconteceu hoje? Eu acho que todos pensamos que era uma guerra, mas você pensou que era uma guerra? Você esperava que fosse essa luta? Claro que sim. O que você queria lutar? Sim, eu esperava já. O Jimmy é um cara que quando ele anda pra frente, ele luta muito bem. Então a nossa estratégia era fazer ele andar pra trás e golpear ele e fazer ele sentir dor. Essa era exatamente o que ele estava procurando. a sua estratégia era realmente não deixar o Jimmy controlar o octagon. Era para nós pôr a luta contra ele e trazer a dor para ele. E é exatamente o jeito que aconteceu. Você parece que lutar mais often do que a maioria dos lutadores na UFC. Você gostou disso? Ou você acha que pode ser um benefício para lutar um pouco mais often? Parece que você tem prazer em lutar muitas vezes, né? São todos os lutadores que lutam tantas vezes durante uma UFC. Como você faz isso porque você tem prazer? Ou porque você está almejando alguma coisa? Eu gosto de lutar. Minha vida é lutar. Eu me sinto feliz ali em cima. E se eu não tiver com nenhuma lesão ou algo grave, eu gosto de me manter na atividade lutando. Eu gosto de lutar. Essa é a minha paixão. Se eu não tiver perfeita, não há razão por que eu não treino, eu quero ser campeão. Então, é assim que você tem que fazer. Tiago, como surpreendeu você quando lançamos aquele grande lado esquerdo e você viu o Jimmy derrubar? Você era surpreendido? Ou você era assim? Você era surpreendido quando jogou a mão que derrubou ele? Ou, na verdade, você sabia que isso estava vindo? Não, eu sabia. Eu sei o meu poder de nocaute. E agora na categoria de cima, esse poder aumentou mais ainda. E eu sabia que uma hora que entrasse uma mão, ele não ia suportar. Não, não foi surpreendido porque é exatamente o jeito que ele treinou. Ele sabia que a mão estava chegando, era apenas um tempo. Isso é o que ele estava empurrando. Não, não foi surpreendido. Qual oponente você gostaria de lutar? Qual oponente que você gostaria de lutar? Qual oponente você gostaria de lutar? Qual oponente, top 5, light, heavyweight. Você viu a linha para o título? Eu quero dizer, o cara foi um homem que geralmente se tornou. Então, você viu, quem você tem que lutar ou quantos ganhos você terá? Você consegue, você tem uma ideia de quem você está vendo na sua frente, onde você quer chegar, quem você quer passar? Ou, na verdade, não faz diferença em quem? Eu quero alguém que me leve ao meu objetivo, que é de 205 ou não. Eu quero fazer ele ir para o seu objetivo, o seu título de 5. O que mudou a sua mente para ficar em 205 e não ir de volta e de volta? O que que na verdade fez você aceitar que você pertence ao 205 e não voltar mais para a saúde? É, eu me sinto saudável, aquela resposta. Um dos motivos que ele quer ficar em 205 é porque ele vai ficar mais saudável. Eu quero dizer que ele ainda pode fazer 185, mas ele não performa como vocês viram. A 205 realmente traz a saúde e ele se sente feliz. Então ele poderia fazer 185, mas é só mais fácil? Sim, ele poderia fazer 185, mas não é o que ele quer. Ele quer ficar em 205. Como vocês sabem, muitas das minhas lutas são muito agressivas. Como vocês sabem, muitas minhas lutas são muito agressivas. Eu venho para lutar, mas eu sou muito inteligente. Eu quero deixar o lutar e dar uma batalha, mas ganhar... Eu quero dizer, isso acontece, claro. Mas isso é o jeito que ele vê. O que você seria se você não fosse lutador? O que você seria se você não fosse lutador? Ah, militar. Militar. O que você acha entre John Jones e Gustafsson? O que você acha entre John Jones e Gustafsson? Definitivamente ele é um grande lutador. Ele prefere não dar uma opinião sobre quem vai ganhar. Mas definitivamente lutar contra o vencedor. Como você gostaria de ficar em Toronto? Você gostou de Toronto? O que você acha? Sim, eu gosto. O scouting é lindo. Muito frio, mas lindo. Tiago, é engraçado. Eu sempre acho que isso é um esporte individual, mas o seu time é tão importante. Então, nesta noite, eu gostaria de dar um grau para o seu tradutor sobre a performance que ele te deu hoje. O meu time é muito importante para mim. Tata Fight Team no Brasil, Rio de Janeiro e American Top Team no USA. Os dois são muito importantes para mim.